É ela que tem raiva, pessoal. Eu disse raiva do meu marido, né? Foi isso, não foi? Você disse raiva do meu marido? Fala aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jackson Oliveira, o cangaceiro do React. Vou fazer comentários aqui hoje no vídeo que vocês pediram demais, galera. Um vídeo que até deixou a Rose completamente chocada. A história é pesada, gente. Então, sem mais enrolação, vamos dar o play aqui nesse vídeo. Vamos ouvir e entender a história, certo? Antes de fazer isso, lembra de quando você passar lá na Rose, falar assim, ó. Vim pelo tempo livre lá nos comentários, tá bom? Pra fortalecer a nossa parceria. A Rose é incrível, pessoal. O dom que ela tem de conversar com o outro lado aí, pessoal. Incrível. Os Spirit Box. Geralmente, o Spirit Box. Ela vai procurar uma coisa. Ela vai sabendo de uma história. O Spirit Box confirma, pessoal. É impressionante. É de arrepiar. Vocês sabem disso. Fora também que ela sempre faz aquela oração boa. Porque se for espírito querendo ajuda, ela já ajuda. Se for demônio tentando enganar, ela manda uma oração também pro demônio. Não tem nenhum problema, né, galera? Enfim, depois dessa enrolação, gente. Bora dar play, né? Foi mal. Desculpa aí, tá? Que eu fique empolgadaço aqui com a Rose. Bora lá dar este play. Ops, cadê o botão aqui? Aqui? Foi? Não. Aqui? Foi. Rose Aventura ficou chocada. Que aqui era uma casa... Bora entender a história. Há uns 35 anos atrás. Muito tempo atrás, galera. Pode ver. Tá no meio do mato, né? E ele disse que a mãe dele se separou, né? Do pai dele. Ele tinha 15 anos. E ela veio trabalhar neste local, né? E o pai dele, quando descobriu, veio aqui. Diz que entrou no quarto, pegou ela, tirou a vida dela e depois pegou ela pro cabelo e foi arrastando pela casa inteira. Diz que é muito grande aqui, viu? Nossa, galera. Começou a arrastar e mostrar pra todas as mulheres que estavam aí dentro... Bizarro, galera. Que que ele fez com a mulher dele. Ex-mulher. Não era mais esposa dele, tá? E ele se entregou normalmente pra polícia e disse que tinha que fazer isso porque aqui não era lugar dela. E o filho dele, deles, né? Ele tinha 15 anos nesse tempo. Hoje ele está com 50, 51 que ele falou, né? Aí ele falou assim, que ele sofre muito por causa disso. Porque ele amava demais a mãe dele. Que história, gente. Triste, galera. E ele diz que a partir desse momento que aconteceu isso, ele vê a mãe dele sempre. Gente, tem 35 anos que ele vê a mãe dele. Começou a arrepiar, galera, já. E eles que assistiram meus vídeos, já faz dias, né? Porque assim, não tem como. Faz a cruzinha, galera. Faz a cruzinha aí. E a gente veio procurar esse local. Não foi fácil de achar. Eu estou com a proteção de perna. Porque realmente é no meio do mato. Ele falou pra mim que era no meio do mato. Ele falou, você tem coragem? Eu falei, meus problemas... Meu problema que eu tenho é só cobra. Ele falou, mas então lá é perigoso. Arroz e... Eita. Mas eu precisava tanto. E eu estou aqui com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou ele pra nos proteger e nos livrar, né? Amém. Dos bichos peçonhentos, né? Que querem nos fazer o mal. E a gente vai entrar aqui e vai passar o K2. Se der presença, a gente já faz logo um Spirit Box, né? Beleza, galera. Pra tentar entender o que aconteceu. A gente sabe da história, mas eu acho que... Como ele vê ela sempre pedindo ajuda pra ele, então eu acho que ela precisa de ajuda, né? E ela morreu. Perigo de cobra. Morte trágica. Caraca, gente. Eu vi um grito, pessoal. Ixi, galera. Era aí que ela tava. Beba o lítico. Foi nesse quarto. Bora lá fazer o Spirit Box. Bora perder tempo, não. Bora de Spirit Box, produção. Tô falando que eu tava ouvindo os gritos, galera. Com toda a sua licença, nós já estamos aqui pra afrontar. Mas sim pra investigar e ajudar. Tem presença de espírito aqui? Eita, confirmado. Quanto de espírito tem aqui? Salete? Você disse Salete? Sim, meu nome. Sim, meu nome. Bem nítido, galera. Só está você aqui, Salete? Sim. Isso. Salete? Seu filho pediu pra mim vir aqui, Salete. Para te ajudar. Você já sabia? Foi ela que pediu ajuda, galera. Ele disse que você pede ajuda pra ele. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu confio em você. Isso mesmo, confio em você. Muito nítido. Nós estamos aqui, Salete. Saber... Por que você está aqui ainda? Tô arrepiado, galera. Eu tô... Muita raiva, meu marido. Nossa. Agora quem tá com raiva é ela ou é o marido dela que tinha muita raiva? Acha que ela tá falando do marido, né? Não subiu ainda. Você... Você não subiu, mas você está aqui por quê? Sim. 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 Presa? Presa. Você disse presa? Estou presa. É, estou presa. Por que é que você está presa aqui, Salete? É ela que tem raiva, pessoal. Eu disse raiva do meu marido. Foi isso, não foi? É. Você disse raiva do meu marido? Sim. Por que é que você está presa aqui? Tô presa. Caraca, meu irmão. É de arrepiar, galera. Você lembra quando aconteceu tudo isso? Apareceu brabo. Ele apareceu brabo? Ele apareceu brabo? Sim. Por que ele fez isso com você, Salete? O homem era ciumento, galera. Ele era separado, né? Nossa, meu irmão. Você estava separada dele? Sim. 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 Você lembra o ano que aconteceu tudo isso? Não. 35 anos. Que ano que ela falou? Não entendi. Ela falou 85. Ele falou que foi em 35. Foi em 85, Salete? Foi em 85, Salete? Foi em 85, né? Por aí. É isso. Eu vou te falar. Salete, a gente quer te ajudar. Você disse que tem raiva, por isso que está aqui. Nesse plano. Você sabe que você não pertence mais a... Impressionante, galera. A história se confirmando, né, galera? Impressionante. Você está sofrendo? Sofrendo muito, galera. Tem que fazer aí uma... Ela vai... Com certeza ela vai fazer aquela oração, né? Pra... Poder ajudar, galera. Salete, você libera o perdão? No seu marido? Respondeu na lata, sim. Pra pessoa que tirou a sua vida? Libera? Se você tiver raiva dele e não liberar o perdão, você não consegue desprender desse lugar. Liberado, pessoal. Você precisa liberar o perdão. Parece que tem um... Ela disse que só está ela, mas parece que tem um espírito que está bravo com ela, né? Tem eu. Tem outro espírito aqui? Pode falar. Sim, ele. Tem outro? Ele quem ainda? Sim. Marido. Será que na hora que ela falou que se tava dela, era porque... Será que ele também faleceu? Não. O rapaz disse que nunca mais viu ele. Não é? Ele foi preso e desapareceu. Ninguém sabe mais. Tá morto. A 35 anos pode ser que... Viu? Ela falou que ele tá morto? Ô, Salete, então... A pessoa que tirou a sua vida também morreu? Sim. 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 E ele tá aqui com você? Tô. Escutou? É. Como que é seu nome? Como é seu nome? Pedro. Como que é seu nome? Pedro? É Pedro? É Pedro? É o Pedro sim. Viu? É, Pedro sim. É Pedro sim. Caraca, meu irmão. Ô, Pedro. Por que que você está aqui com a Salete? Sim. Por que você tirou a vida dela, Pedro? Mandou na lata, ciúme. Pediu pra eu sair, né? É. Mas... Ô, Pedro, eu não vou sair. Eu vim aqui pra ajudar a Salete. Se você quiser ajuda, eu também te ajudo, tá bom? Ela vai liberar o perdão pra você, Pedro. E você faz o mesmo pra ela. Perdoa um ao outro, tá? E seu filho vai ficar muito feliz em saber que vocês estão bem. Caraca, meu irmão. Tomara que dê certo, galera. E aí vocês seguem o caminho da luz. A gente vai encaminhar vocês dois. Tá bom? Pelo filho. Tá bom. Você quer, né? Então eu vou acender uma vela pra cada um de vocês. Vou deixar um copo d'água, tá? Gente, a água significa pureza, tá? E a água é a que mata a sede. Você pode ver se você estiver com muita fome, com muita sede, você primeiro bebe água. Porque a água é em primeiro lugar, não é? É. E a vela é a luz. É um significado, tá? Como a água mata a sede e é uma pureza. E a vela é a luz. Tá bom? Não é um ritual, não é nada disso. É pra gente orar e é um significado de luz e pureza. E é o que mata a sede, né? Você perdoa ele então, Salete? Você perdoa, Pedro? Você perdoa ela, ô Pedro? Claro. Sim. Para vocês seguirem em paz? Quem tem... Ele tem que pedir ajuda. Ele que tem que pedir desculpas. Vamos pegar as coisas. Vamos pegar então a... A vela, a água. A vela e a água, tá? E a gente vai fazer um caminhamento dos dois. Porque eles perdoou um ao outro, a gente nem sabia, né, amor? Que a gente... Que eles estavam mortos, não. E agora a gente vai fazer um caminhamento. Deixa eu pegar a vela. Impressionante, galera. Foi atrás de um espírito. Achou dois espíritos. Gente, vamos. Acender a vela, tá? Para fazer um caminhamento, né? Tudo em silêncio agora. Dois, da Salete e do... Pedro. 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 Salete e Pedro. Cuidado com as cobras, Rose. Pelo amor de Deus. Não tem que... Ele é seitor ou não? É. Eu acho que é ele que tinha que pedir perdão, né? Sim, né? Mesmo assim, não justifica. Mas eu não sei o que aconteceu com a vida dele. Não sei o que... Eu sei que ele também perdeu a vida. Vamos orar? Eu, vocês, o Theo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Show! E vamos orar. Maravilha. Mais aí, né? Mais um trabalho bem feito, né, pessoal? Tá? Não tem nem o que dizer, né, galera? Não tem nem o que dizer, galera. Não tem. Maravilhoso trabalho. É sensacional. Tem gente que diz... Ah, tá rezando pra demônio. Se for o demônio, tá rezando, tá fazendo o bem. Tá fazendo uma oração boa, né? Uma oração com boa intenção. Quem sabe até limpa o local, né? Acho que ela deveria pensar nesse tipo de oração. Pensar numa oração de encaminhamento, mas numa oração também de limpeza do local, né? De purificar o local. Mas... Porque se for espírito, tá encaminhado. Se for demônio, tá amarrado no nome de Jesus. Beleza? É... Galera, não tem como, né? Não falar bem, né? Da Rose aí, maravilhosa, gente. Theo aí também, maravilhoso. Não é fácil. Não é fácil. É... Um casal sair assim em busca dessas histórias, galera. E muita gente também tá pedindo, né? A ajuda dela e ela tá ajudando bastante. Eles estão ajudando bastante, né? A todos, né? Isso tá muito fantástico. Enfim, pessoal. Nota mil. Nota mil, né? Você que não concorda, não tem problema. Pode discordar. Deixa o dislike aí. Vaza. Tá bom? E você que concorda, chega junto aí, tá? Se você já é inscrito no canal da Rose Aventura, você vai lá e digita Vim pelo tempo livre mesmo assim. Tá bom, galera? Pra fortalecer, né? Pra saber, ó. O Jax mandou ouvir nesse vídeo aqui. Tô ouvindo aqui de novo. Beleza? Fechou, pessoal. Cangaceiro do React aqui. O Cangaceiro do Além se despede de todos vocês. Beijo no coração. Meta de 22 mil inscritos. Se Deus quiser, a gente vai chegar. Eu sei que vai dar certo. Conto com a ajuda aí de vocês também, tá? Até o próximo vídeo. Falou e fui!